Estou com essa cigarita, hein? Olá, para você que não me conhece... O que é isso? Mano, por que... Mano, dois dias mandando um vídeo culiado como brasileiro? A ver... Força e goza logo! Que se meu pai... O que eu estou jogando? A ver, pera, 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 pera... O Nhonho tendo um lance amoroso com o Chaves com muito medo do pai dele pegar os dois no flag. Ai, Chaves! Ai, Chavinho! Que pinto gostoso, Chaves! Ai, Chaves! Só que esse cacete com força e goza logo! Que se meu pai pegar a gente... Ele me mata, Chaves! Ai, Chaves! Por que que tanto tempo eu me privé disso, Chaves? Eu falei pro meu pai que eu estava no escoteiro, Chaves! Se ele desculpe que eu estou dando o cu! Ai, Chaves! Não quero nem pensar! Ai, Chavinho! Isso! 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 Ai! A segunda imitação... Eu pensei que... Não sabia que teria origem esta mierda! Estou feliz culiado! Gracias! Que mandou esta wea aí? Eu continuo! Eu o mandou o Natan Pro Medio! Gracias, culiado!